Fala galera, em continuação daquele nosso vídeo vou estar aqui importando o projeto mixagem e bateria de forró e vou estar aí fazendo a mixagem e a equalização de todas as peças aí vou fazer isso, não vou gravar a voz, vou botar só o áudio para vocês ouvirem e vocês assistirem e acompanhando desde já já peço que vocês se inscrevam no canal, se vocês gostaram curtam e deixem sempre comentários que eu estou sempre respondendo todo mundo é isso aí, vamos iniciar, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!